A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. Daí graças ao Senhor, ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. Pois esta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus. E o supro de seus lábios as estrelas, como no odre junta as águas do oceano. E mantém no seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitam dos que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada, ele ordenou e as coisas todas existiram. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus. Obrigado.